ZYA 250, TV em Tempo, Canal 10, emissora do Grupo Ramon Neves de Comunicação. Na M010, motorista de caçamba perde controle e bate em carro. Uma pessoa morre e outra fica ferida. No centro da capital, princípio de incêndio causa pânico entre os funcionários do Grupo Simões. E prédio é evacuado. Apreensões de drogas. Na ponte Rio Negro, três pessoas são presas com 120 quilos de maconha. No Aleixo, 70 quilos de drogas são apreendidos e duas pessoas são presas. E ainda, decepção na Arena Nacional perde para o Rio Branco do Acre e está eliminado na Série D. O sonho de acesso à terceira divisão fica para 2016. O Jornal em Tempo desta terça-feira já está no ar. Olá, para você que acompanha o Jornal em Tempo pela internet. Um médico morreu e um motorista ficou ferido em um acidente de trânsito na M010, que liga Manaus a Itacoatiara. Foi no fim da manhã de hoje. Foi na altura do aterro sanitário de Manaus. Nessa ladeira, a caçamba descia e o carro seguia no sentido contrário em direção a Rio Preto da Eva. A caçamba vinha do ramal Água Branca 2, no quilômetro 35 da rodovia. O motorista teria perdido o controle da direção nessa ladeira e atingiu em cheio esse carro preto, onde estava um médico dentro. O médico Grimaldo Mendonça atendia em Rio Preto da Eva e seguia para o trabalho. Ele morreu na hora. O corpo ficou preso nas ferragens. Quase meia hora depois do acidente, os bombeiros tiveram de serrar a parte do carro para retirar o corpo da vítima. Os bombeiros isolaram a área. Moradores da região disseram ter ouvido um pneu estourar. Fez barulho. Tipo assim, estourou o pneu, aí foi na hora que bateu, aí a caçamba virou para o lado de lá. Acabou tombando. Isso. Ela estava carregada de areia, que tomou o asfalto da rodovia. O motorista foi levado para o pronto-socorro com ferimentos. Condutores que trafegam pela M010 reclamam da imprudência que tem se tornado comum. Você acha ela muito perigosa? Um pouco. Tem umas ladeiras aqui que são bem perigosas. Nessa curva, as ultrapassagens perigosas se repetem todos os dias. E o Manaus Trans vai reforçar a fiscalização de trânsito na capital e na região metropolitana para reduzir o número de acidentes e evitar mortes. A fiscalização de trânsito vai ser reforçada a partir do feriado. Uma parceria com a Polícia Rodoviária Federal, o DETRAN e o Batalhão de Trânsito da PM foi firmada nessa reunião. A nossa primeira operação é o final de semana, que vai estender ao feriado. Então, 5, 6 e 7, nós estamos colocando um contingente de agentes municipais. O efetivo da Polícia Rodoviária Federal e os radares móveis vão ajudar a pegar os motoristas imprudentes. É uma tentativa de reduzir o número de acidentes e evitar mais mortes no trânsito. O foco é combater aquelas infrações que estão mais presentes nas ocorrências de acidentes de trânsito, né? Podendo, assim, reduzir o número de acidentes de trânsito e as mortes da ocorrência deles. Além das barreiras tradicionais nas saídas da capital, durante o feriado, outros pontos de fiscalização vão ser montados na cidade e nas rodovias estaduais e federais. Os acidentes com mortes no trânsito, cada vez mais frequentes, preocupam. Só este ano foram 110. Os casos de embriaguez ao volante também chamam a atenção. O DETRAN já recolheu 1.932 carteiras de habilitação de motoristas que dirigiam bêbados. Mototaxistas fizeram na manhã de hoje uma manifestação em frente à prefeitura de Manaus. Eles querem mais fiscalização por parte da SMTU. Por causa do protesto, a Avenida Brasil foi interditada e o trânsito precisou ser desviado. Cerca de 300 mototaxistas legalizados percorreram as ruas fazendo um buzinaço. Eles foram para a prefeitura de Manaus reivindicar fiscalização. Este mototaxista diz nunca ter sido parado em uma blitz para comprovar se está legalizado. Eu tive que vender minha moto em 2012 para comprar uma em 2014, 2015, porque são exigidas uma moto nova. Eu gastei numa faixa de 2.500 reais e para nada, não tem fiscalização de nada. A SMTU estima que 10 mil mototaxistas circulem pela cidade, mas apenas 1.668 estão legalizados. Menos de 20%. Nosso contrato diz que nós temos exclusividade de explorar o serviço de mototaxi. Infelizmente, tudo que foi pedido no nosso contrato, nós, permissionários que já estamos no sistema falido, cumprimos. Tudo, adquirimos equipamento, compramos motos, pagamos taxas para a SMTU, pagamos seguro de vida. E hoje o poder público não faz fiscalização nenhuma. A peça fundamental para a gente hoje é fiscalização. A polícia foi acionada para garantir a segurança no local. A Avenida Brasil ficou interditada por mais de duas horas. O trânsito teve que ser desviado. Em instantes, preço da botija de gás sobe pelo menos 7%. E ainda, registros de falta de energia passam dos 6 mil, segundo a concessionária. Já, já.